Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo e como que no outro vídeo teve muitas visualizações né até agora que eu vi foi 135 visualizações, eu resolvi trazer um vídeo né gente falando aqui né, 135 visualizações, falando, explicando né, como fazer thumbnail Então gente, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, entendeu gente? Então vamos lá pra esse vídeo que tá super incrível, é muito fácil, pelo celular ó gente, pelo celular não precisa pagar nada pra você fazer thumbnail nesses vídeos, você pode colocar qualquer tipo que você quiser Bom gente, eu vou sair aqui, a primeira coisa de tudo, você vai ter que baixar o YouTube Studio Se não baixar o YouTube Studio, não tem como você fazer o thumbnail Então se você baixa o YouTube Studio, para aí o vídeo né, pra baixar o YouTube Studio Mas eu como já baixei né, eu vou entrar no YouTube Studio, é pela Google Play gente Google Play não, Play Store, a Google Play Store É, olha tem 137 já Gente, é, você tem que, é assim, fácil Aqui ó, vamos ver aqui ó É, grátis né, o YouTube Studio né, que são os meus vídeos né, todos os vídeos Ok, agora eu vou pegar um vídeo que não, é, pode até que não ser, não tenha thumbnail Mas pode ser que tenha, que eu já coloquei né Mas vamos colocar um que eu não coloquei ainda Aqui ó, tem 5 visualizações nesse vídeo Você vai apertar aqui, aqui ó, tá vendo aqui gente, esse lapisinho aqui Tem esse lapisinho aí Você vai apertar nesse lapisinho Vai apertar de novo nele aqui, entendeu gente Aperta nele de novo Aí aqui, vai tá, você pode escolher desse do jogo né Que no caso tá esse daqui Mas você pode escolher esse daqui Esse daqui né Aí você pode escolher aqui ó, miniatura personalizada Você clica aqui Vai lá pra sua galeria E tem as fotos né gente Fotos, ó tipo aqui ó Essa daqui ó Aí você tem como selecionar Não tem, não pode ser uma foto grande né gente Senão não cabe Aí pode ser qualquer uma né gente Mas como eu não vou colocar né Eu não vou colocar Ó, aí você tem como você alterar ainda Ó, eu não vou colocar Eu vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo Ó, eu vou sair ó, descartar Porque eu não vou colocar Mas aí é só você fazer ó Você coloca aqui Selecionar Selecionar Seleciona É só salvar aqui Salvar E fica E fica Eu vou colocar o mesmo né gente Que eu não vou colocar Que essa figurinha personalizada É só você sair e vai tá Como eu fiz em alguns vídeos né Como esse daqui É De parkour Do Minecraft né As partes do Minecraft Se não assistiu vão lá Do Among Us No Roblox É Conhecendo o universo Os jogos de futebol Stickmin No Among Us O Airship Fugindo da prisão Bom gente Mas esse é o vídeo Foi o vídeo né É muito fácil fazer E pra você que tem celular Tem um canal Assim gente Você pode conseguir É bem fácil né Bom gente Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Que nós estamos Arrumando 40 inscritos Que nós vamos fazer um vídeo Especial aqui no canal Com a minha turminha aqui né Com Canais né Outros dois canais Nós vamos lá né gente Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Não deixa de se inscrever Que ninguém tá se inscrevendo 35 visualizações 135 Nenhum inscrito novo no canal Bom gente Se inscreve Vai depender de vocês É Pra não fazer o vídeo né É Explicando as coisas Tá Ok Mas tem que se inscrever aí no canal Compartilha o vídeo É Bom gente Esse foi o vídeo